Alô, Sr. Givaldo, olha aí a minha barragem, Sr. Givaldo, olha aí, olha o sangrador, tá perto de sangrar, só que ainda falta 90 cm pra água descer. Quando ela for ficar sangrando, de verdade, ela tá com um metro e meio, mais ou menos, um metro e meio sangrando forte. Olha aí ela, olha lá, aqui ela tá quase dois quilômetros de represa. Tá lá no, pra cima daquele serrote que tem um serrote que cai embaixo e tem outro mais em cima. No riacho, a represa tá lá. Olha aí, lá o outro sangrador tá lá, né? E tá faltando aqui 90 cm pra despejar do sangrador. Olha lá, viu? Muita água de bala. Quando ela tiver sangrando, ela tá mais ou menos, eu calculo ela ficar aqui nesse pauzinho que eu enfinquei. Cadê? Deixa eu ver onde é que é. É aqui mais na frente. Eu calculo tá nesse pau aqui, quando ela tiver sangrando. É? Eu vou mostrar pra você, aqui. Olha, quando ela tiver sangrando, ela tá nesse pauzinho aqui, olha. Então, daqui desse pauzinho, ela ainda tem seis metros e